O primeiro jogo da final do campeonato foi movimentadíssimo. Vec e Genos sempre em busca de um bom resultado. Mas a primeira etapa foi o Genos, que começou bem melhor. E logo no início do jogo, o primeiro gol, com a marca do artilheiro Char. Depois do gol, o Genos partiu para cima e teve boas oportunidades de aumentar o placar. Aos 35, quase o Vec empata a partida. Mas foi o Genos que ampliou o placar, com o Char de novo aos 42 minutos. Do primeiro tempo, 2 a 0 para o Genos. Na volta para o segundo tempo, o Genos voltou bem melhor. E o Vec praticamente não viu a cor da bola. Com o jogo ganho, o Genos deu moleza e o Vec acabou marcando com o Cabixi. E ficou nisso. Genos 2, Vec 1. Com o resultado, o Genos precisa apenas de um empate no próximo jogo, no fim de semana que vem, em Vilhena, para ficar com o título. Saímos com a vitória. Vamos chegar lá com resultado positivo. É pouco, mas a gente sabe que é o nosso a favor.